Fazia tempo que eu não mostrava uma obra de um projeto comercial por aqui, né? A gente só fica falando de residência, residência, apartamentos, de vez em quando uma casa. Dessa vez, vou mostrar pra vocês uma laje comercial. A gente tem o costume de chamar de laje, né? Quando a gente fala de um projeto num andar todo de um prédio comercial. Mas, na verdade, aqui não é o andar todo. Ele é dividido em dois. A gente tem a caixa dos elevadores, olha, bem ali naquela porta. Tá vendo? Bem ali ficou o hall, que, aliás, a gente vai reformar também. Daqui a pouco eu conto. E, então, daquele lado a gente tem duas salas de outras pessoas. E desse lado aqui, essas duas salas, acabou virando uma grande sala só. Um grande escritório. A gente tirou uma divisória que tinha bem aqui. Vou começar fazendo o tour do antes, de como era. A gente vai começar com a demolição. Tirar essas divisórias. Esse forro todo aqui, deixa eu mostrar como que tá distribuído aqui. Tem umas divisórias, tá vendo? A gente vai tirar tudo isso. A única divisória que vai ter nesse projeto vai ser como se fosse um aquário aqui da mesa de reuniões. Pra cá, olha que lindo. A laje, olha como tá. Dá pra ver essa laje nervurada. Que a gente vai deixar totalmente exposta. Vamos começar derrubando esse forro, vai? Pra depois eu mostrar mais pra vocês. Vocês viram aquelas divisórias todas que a gente tinha? Vocês vão pensar, né? Ai, a Paty vai fazer um projeto com o conceito todo aberto, todo mundo integrado, as mesas unidas, né? Todo mundo falando com todo mundo. Mais ou menos. A gente vai ter, sim, algumas divisórias. Por quê? Uma queixa, né? Um pedido, uma necessidade. Que os meninos aqui do Versa... Esse escritório se chama Versa, tá? Versa é uma empresa de investimentos. Eles têm fundos que investem em ações, juros e moedas. E, aliás, um dos sócios é o meu marido, querido. Então, ele não é arquiteto, tá? Respondendo aí as dúvidas de quem já tinha me perguntado. Voltando às necessidades dos meninos. Aqui do Versa. Silêncio, concentração. Eles pediram muito pra gente criar como se fossem casulos. Casulos, que a gente chama, são pequenos espaços, pequenas salinhas, eu ia falar saletas, onde eles conseguem se concentrar ao máximo, com uma acústica excelente. Mas a gente acabou não criando esses casulos. Por uma simples razão. O nosso ar-condicionado, nessa sala comercial, nesse edifício, ele tem um sistema de resfriamento central. O que isso significa? É uma água resfriada que passa por serpentinas. Eu posso falar um pouco mais disso em outro vídeo. Se vocês quiserem. Eu já fiz vídeo de ar-condicionado nesse canal, mas a gente pode fazer outro, tá? Vocês podem me pedir. E essas serpentinas, né? Esse sistema de ar-condicionado, ele passa por todo esse imóvel aqui, toda essa marcenaria, que contorna todo o perímetro dessa sala. Ou seja, se a gente fizesse esses casulos no centro, aqui, da laje, né, no centro do escritório, o ar-condicionado da ponta não conseguiria chegar lá. Então, isso não podia ser 100% fechado. A gente conseguiu, sim, criar esses espaços mais reservados, mas sem fechar 100% as alturas, as laterais, pra ter uma circulação de ar. Pra esse ar-condicionado atender todo mundo que estivesse por aqui. Olha só. Essa marcenaria toda que tá por aqui, é que serve pra esconder essa estrutura do ar-condicionado. Vocês estão vendo umas grelhas aqui em cima? Olha só. É por aqui que o ar-condicionado sai. Ou seja, só nessas extremidades, olha. Girando aqui, ó. Todo o perímetro da sala, tá vendo? Se a gente criasse alguma coisa fechada aqui no centro, como que eu conseguiria trazer esse ar-condicionado daqui pra cá? Tá bom, ok. Eu conseguiria criar alguns dutos, né, de passagem, jogando daqui pra lá. Mas aí, quem estivesse aqui, ia faltar a refrigeração. A gente conversou com muitas salas desse prédio, e todos disseram a mesma coisa. O melhor é não ter nenhum tipo de divisória fechando nada aqui no centro. Tudo que tiver de sala, deixa com alguma ligação com essa lateral, com essa grelha do ar-condicionado. Por isso, a nossa sala de reuniões, ela vai ficar bem ali no canto, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. A nossa sala de reuniões vai ser como se fosse um aquário. Bem aqui, olha. Nesse espaço aqui, tá vendo? Por quê? Ali tem uma ótima saída de ar-condicionado direto pra sala de reuniões. Essa laje vai ficar, assim, maravilhosa, gente. É uma laje nervurada, em concreto, aparente. Claro que a gente vai lixar, a gente vai dar um acabamento que ela precisa, né? Ela necessita, sim. Por exemplo, tem umas massas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu virar um pouquinho assim, ó, a câmera, pra vocês verem. Tá vendo? Uns pedacinhos de massa aqui. Claro que a gente vai dar um acabamento bom ali, né? De repente, até passar um verniz fosco, sabe? Mas ela vai ficar assim. E pra melhorar esse eco, né? Pra dar um conforto acústico melhor, a gente vai trabalhar com umas placas acústicas em tom de cinza, encaixadas no centro desses nichos aqui da laje. Pra elas ficarem bem camufladas. Ah, sabe o que é legal, gente? Falar que essa sala, na verdade, eram duas. Por isso que a gente tem banheiros daquele lado e pode ter banheiros desse lado aqui também. Mas, como não tem essa divisória, virou uma sala única, aqui, olha, tá vazio. Mas a gente vai trazer a copa pra cá, porque a gente já tem os pontos de hidráulica e esgoto. E os banheiros vão continuar daquele lado. Porque já tem uma infraestrutura aqui pré-feita, assim, sabe? Tá quase no lugar que a gente precisa. Então a gente falou, vamos aproveitar, claro, um pouquinho do que já existe pra não precisar ter tanto trabalho assim. Olha só, aqui também tem um outro banheirinho. E a gente vai criar um terceiro banheiro por aqui, que vai ser o lavabinho dos clientes. Geralmente, nesses projetos comerciais, a gente tem piso elevado. O que é isso? Eu já mostrei quando eu reformei o meu escritório. Eu vou deixar na descrição também, tá bom? São umas placas com uns pequenos macaquinhos, vamos chamar assim. Sabe, tipo um macaco hidráulico, que levanta o carro quando você precisa trocar o pneu? Imagina uma miniatura daquilo. Vários. Embaixo de placas quadradas, que a gente vai nivelando tudo isso e fica um vão ali embaixo. Cerca de 10 a 15 centímetros. E ali naquele vão livre, a gente passa tubulação elétrica, hidráulica, rede. Faz toda a TI do escritório. Nesse projeto, nesse escritório, a gente não tem piso elevado. Você imagina, não tá sendo muito fácil de resolver, mas a gente tá resolvendo de outra maneira. Já mostro. A grande questão aqui era o banheiro novo que a gente tava criando. Por quê? Como que a gente ia criar um ponto de esgoto novo sem o piso elevado? Como que a gente ia passar essa hidráulica por ali? Por sorte, a gente tem um contrapiso imenso com altura suficiente pra deslocar esse ponto de esgoto. Olha, já temos um novo lavabo e a gente conseguiu encontrar uma altura aqui, olha, maravilhosa pra desviar o ponto aqui do esgoto. Tá vendo? O novo ponto da bacia do nosso novo lavabo. A gente vai tirar partido, olha, desses cachilhos pretos que já existem por aqui. Eu achei tão maravilhosa essa fachada aqui, né? Olha, essas janelas. Não é a coisa mais linda? Achei maravilhosa essa vista aqui com esse janelão. E a gente, então, tirou partido dessas esquadrias pra criar as divisórias aqui dessas salas. Salas não, porque elas não são fechadas. Desses ambientes de trabalho, vamos chamar assim, porque elas são abertas, tá bom? Mas essas divisórias a gente vai fazer em marcenaria. A gente não vai fazer em alumínio nem em ferro. O custo-benefício acabou compensando. A gente vai trabalhar com uma janela especial, como se fosse um sanduíche de vidro com uma persiana embutida ali dentro, só nas divisórias da sala de reuniões. Ou se precisar diminuir um pouco a luz pra fazer alguma apresentação ali na televisão, vai ser possível, então, fechar essas persianas. O resto, a gente tem alguns vidros aramados em alguns momentos, pra criar também uma certa privacidade pra quem estiver ali trabalhando entre as divisórias. Iluminação. Nesse projeto, vai ser um ponto muito especial. A gente tirou partido dessa laje nervurada pra pensar na iluminação correndo por baixo dessa estrutura. A gente tem três tipos básicos de iluminação aqui. A primeira é o plafond, que vai ficar lá em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que dá pra ver bem aqui, olha, onde a gente tá. Tá vendo aqui, ó? Esse pontinho, ó, bem aqui. É um ponto existente já aqui da laje, tá? Então, a gente vai ter alguns plafons ali em cima da placa acústica. Lembra aquela placa que vai ficar encaixada lá dentro? A gente vai ter também pendentes retangulares na frente das bancadas de trabalho. A gente tem algumas arandelas também. Ai, eu não falei ainda, né? Do hall de entrada ali do lounge. A gente tem um painel maravilhoso naquela parede toda onde a gente vai colocar esses pontinhos de arandelas por ali. Em cima de um sofazão de ponta a ponta que eles vão usar também pra fazer reuniões mais informais. Olha, esse espaço é onde vai ser a copa. Repara que a laje nervurada ela acaba aqui. Ali, tá vendo que tem toda essa hidráulica passando? Por isso que a gente vai rebaixar o forro, tá bom? Ali a gente não vai deixar a laje aparente porque a gente não tem, né? A princípio, a gente tinha uma bancada desse lado. Mas depois a gente mudou, a gente inverteu. A bancada vai ficar daquele lado de lá. Tanto na sala de reuniões quanto na copa. A copa é naquele espacinho ali, ó. Naquele buraquinho. A gente tem o forro de madeira acústico. É um forro ripado que tem pequenos furinhos por onde o som entra e é absorvido por uma espuma acústica. Eu já fiz um vídeo mostrando bem detalhadamente esse tipo de forro. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra quem já é inscrito já deve ter visto. Pra quem é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, então. A gente tem alguns perfis de LED embutido nesse painel de iluminação. Não vai ficar com aquela cara de nave espacial da Xuxa. Não é nossa intenção. A gente quer sim criar uma iluminação indireta, bem discreta, pra valorizar ainda mais esse forro que é super especial. Vou mostrar pra vocês os dois projetos. As duas imagens, ilustrações 3D que a gente fez. Primeiro com a bancada, olha, do lado direito. A bancada ali da copa. Depois, a gente apresentou essa imagem aqui com a bancada do lado esquerdo. Por quê? O primeiro projeto que foi com a bancada do lado direito, a gente tinha feito um estudo preliminar com as imagens 3D. A hora que a gente começou a detalhar o projeto executivo, a gente percebeu que por conta de certas estruturas hidráulicas aqui do prédio, a gente ia precisar mudar a bancada pro outro lado. E aí a gente fez uma nova imagem pra apresentar pros clientes. Meu marido, mas eu trato como cliente. No final, a gente achou até melhor, sabe? Pra circulação ali ficar mais livre entre o sofá que a gente tem aqui do lounge e a bancada. Vai ser uma delícia. Eu já tô até vendo esse cafezinho por ali vai ser bem produtivo. Porque é bom, né? A gente ter espaços diferentes dentro do escritório. Claro que a bancada de trabalho, a estação de trabalho é mais padrão, é mais convencional. Mas é importante a gente ter esses espaços de encontros, né? De troca de conversa, de informação. A mesa de reuniões, a sala de reuniões, ela serve pra isso também. Não é só pra atender cliente. Lá na Doma, a gente tem na nossa mesa de reuniões, as nossas reuniões internas também, entre os arquitetos. Mas eu gosto muito de vez em quando de puxar a cadeira e sentar assim do lado de alguém, sabe? Na mesma bancada. Aí que saudade, né? De fazer isso. Aff, Maria, faz quase um ano já, né? Dois anos, três anos que a gente não faz isso. Saudade. Bom, logo mais volta. Mas é muito bom a gente ter esses encontrinhos, né? A gente pensando junto, pensa melhor. Ainda aqui no lounge, lá, lá no lounge, esse quadradinho aqui, ó, vocês estão vendo esse quadrado branco? Que tá bem aqui atrás de mim? Ali a gente vai ter aquele painel em marcenaria com as arandelas e o sofá. Depois a gente tem aqui, ó, esse outro quadradinho que são as portas de entrada. Ai, eu preciso falar dessas portas. E depois a gente tem uma estante que continua com a mesma madeira no carvalho natural. Um desenho super especial, vai ter uma arandela, uma luminária linda saindo ali da estante e uma poltrona maravilhosa, a mole do Sérgio Rodrigues, na frente dessa estante. Que vai servir para os meninos conversarem, também, um outro ponto de encontro por ali. E também para eles gravarem vídeos. Sim, o Versa tem um canal no YouTube, não é o Pedro, meu marido, que apresenta. Muita gente confunde. É o Luiz que apresenta. Mas todos pensam juntos nos vídeos e são muito bons para quem gosta desse assunto investimentos. Recomendo. Sobre as portas. A gente ficou pensando, né? A gente vai ou não vai fazer com vidro essa porta? Porque é interessante, né? A pessoa que tá saindo do elevador já conseguia enxergar o escritório todo lá de fora. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou pensando que quem tá aqui dentro consegue enxergar o que tá acontecendo lá fora. E como a gente tem essas outras duas salas ali na frente, talvez esse movimento dos vizinhos não fosse tão interessante. Então, a gente resolveu não colocar vidro. A gente vai fazer essas duas portas em madeira maciça. Mesmo porque a gente não tem como se fosse um hall fechando. A gente tem já a entrada da sala do escritório aqui tudo aberto. Então, vai ficar mais isoladinho. Olha, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui fora o hall dos elevadores. Como é que é? A gente tem desse lado aqui, ó, aquele painel com os hidrantes, tá vendo? Com os shafts de acesso de emergência e a porta de escada de emergência. E desse outro lado aqui, a gente tem as portas dos elevadores. E a gente vai reformar aqui, olha, todo esse hall. Cada condomínio tem sua regra. É como um prédio comercial, né? A gente precisa perguntar antes pro condomínio se é possível fazer algum tipo de alteração nesse hall dos elevadores. Aqui nesse condomínio, eles permitem, portanto, que todos os vizinhos, né, todas as salas entrem num acordo. A gente fez um projeto super especial e os vizinhos aprovaram. A ideia vai ser revestir com uma marcenaria toda essa parede onde tem os shafts pra facilitar, né, as portinhas de acesso rápido ali pra manutenção e segurança de toda essa parede na frente dos elevadores que hoje tá revestida em granito e a gente vai mudar por um revestimento um pouquinho mais clean que vai seguir o mesmo acabamento pro piso. Lembra a nossa estrutura aqui do ar-condicionado? Toda essa marcenaria que tá por aqui que vai ser reformada também, tá bom? A gente vai aproveitar a parte de baixo dela, olha aqui, já tinha, tá vendo? Até alguns fios passando por aqui. A gente vai aproveitar esse rodapé pra caminhar com boa parte da elétrica e dos cabos de TI que a gente precisa. Claro, que em algum momento a gente vai precisar fazer cortes nesse contrapiso também pra chegar nas mesas que estão aqui um pouco mais longe. A gente vai caminhar com esses cabos por baixo das bancadas também criando algumas calhas por ali. Preciso mostrar, gente, esse mobiliário. A gente tá desenhando tudo aqui nesse escritório. Todas as mesas de trabalho, reuniões, marcenaria. Ah, eu não falei! A gente tem uma chapelaria bem ali, maravilhosa. Do lado do lavabo, a gente tem um corredor, vamos chamar assim, que acessa os banheiros. Que vai ter um chuveiro, inclusive, porque os meninos aqui, eles vêm trabalhar de bicicleta. E aí eles vão tomar uma duchinha antes de começar a trabalhar. Mas até chegar lá, naqueles banheiros, a gente tem uma pequena chapelaria. E essa chapelaria, ela vai ser toda revestida com painel ripado, em tom de verde, que é a cor do logo da Versa. E vai continuar abraçando esse lavabo. Ou seja, tem muita marcenaria especial por aqui. A gente tá detalhando ao máximo todo esse projeto. Quero mostrar todos os detalhes pra vocês aqui. Vocês me pedem, se vocês quiserem que eu mostre esses detalhes de projeto, tá bom? Num próximo vídeo. Posso mostrar todos os acabamentos. Queria muito mostrar principalmente essa laje, que eu achei muito maravilhosa. E vocês? Vocês podiam me contar o que vocês acharam dessa laje? Se vocês deixariam assim, pra aumentar a sensação desse pé direito, ou se vocês colocariam forro. Mas, se tivesse forro, esse pé direito ia baixar pra 2,5. Ia ficar bem baixinho mesmo. E os meninos aqui são todos super altos. Me fala se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. E um beijo, valeu, tchau!